A CIDADE NO BRASIL A gente, o indivíduo, ao movimentar a lanterna, você tinha um sensor e fazia com que as imagens fossem para a escala cósmica, escala maior, quando eu levantava a lanterna, e quando eu abaixava a lanterna, eu entrava no universo nanométrico. Então, a ideia ainda era que os vídeos eles tinham da direita, eles estavam associados com criações humanas, e o da esquerda como criações da natureza, ou seja, eventos da escala natureza. E eles andavam no eixo central, onde a gente tentava encontrar o aspecto da beleza e, digamos, a catástrofe, a bagunça, indo para cada um dos lados. Então, você tem, na escala de 10 a menos 15 metros, a mecânica quântica, os quartos, os átomos radicais livres, 10 a menos 9, nanotecnologia, 10 a menos 3, o micropósulo, estruturas micromáquinas, algumas espécies. Aí você vai crescendo, você vai chegando nas galáxias e vai chegando nas grandes obras humanas. Então, a pessoa, então, fazia uma brincadeira, que a lanterna os fazia e subia. Mas, paralelamente a isso, a gente tinha alguns terminais de computador, que conforme a lanterna ia subindo, aparecia exatamente essa imagem, essa posição, esse marco de luz que vocês veem aí, eles correspondem à posição dessa lanterna. E aí, conforme vai subindo, aí abrindo esses pequenos telas, onde ali a pessoa clicava e aparecia uma espécie de pequeno texto, um vídeo, falando, por exemplo, sobre a malagem, sobre o carangujo. O carangujo, por exemplo, a gente fala de uma receita de escargotos. Quando a gente vai lá para as micromáticas, a gente pega uma imagem do microscópio de força atômica, mostrando como que eu posso manipular átomos. e assim por diante. Então, a ideia é o seguinte, você ficava fascinado, você chamava a atenção das pessoas com aquelas show, com aquelas imagens, e aí ia ficar com vontade. A ideia é assim, agora eu provoquei, elas vão ficar com vontade. Então, estou aqui, eu ofereço o perdão, eu ofereço algum conhecimento imediato. E aí, também, envolto dessa instalação, existe uma metáfora, a metáfora da luz. Por quê? Eu consigo somente enxergar um macrocosmo ou um microcosmos dependendo do comprimento de onda, da frequência da luz que eu uso. Então, eu enxergo um macrocosmos, claro, na luz visível, mas eu também posso enxergar em ondas de rádio, que são ondas que têm dezenas e centenas de metros de comprimento. Mas, para enxergar o átomo, eu tenho que usar comprimentos de onda, com raio-x, entre outros, que é uma escala muito pequena. Então, a metáfora de subir e descer a lanterna também está associada com a questão de olhar os diferentes escalas com diferentes imagens. Então, aqui, uma imagem, por exemplo, do nascimento de uma libélula. Então, essa é a universidade de ciclomáquina, de nanomáquinas, e aí como funcionava, montava na praça, os textos que apareciam. Aí tem uma linda garota fazendo isso, minha filha. E aí, nessa linha de instalações interativas, o nosso último desenvolvimento a gente chama Memórias de um Carpão. Bem, aquela que a gente fez em 2007, 2008, há sempre a questão do recurso tecnológico para você fazer isso. Então, nós fizemos uma coisa muito caseira de a câmera pegar o movimento da luz. Nessa Memórias de um Carpão que a gente fez no final de 2011, a gente já começou a trabalhar com outras coisas. Por exemplo, uma coisa que está muito popular hoje, o Kinect, que você usa nesses jogos de videogame. O Wii, por exemplo, o Xbox, você pega o movimento das pessoas para fazer isso. E a Memórias do Carpão foi uma exposição que, aliás, nós vamos apresentá-la esse ano ainda aqui, em São Carlos, na UFSCar, e mais os outros três cantos da universidade. A gente, o Carpão narra em primeira pessoa as suas memórias. Começa com a sua história de nascimento, numa estrela há 5 bilhões de anos atrás, uma estrela que morreu, que sintetizou esse átomo de carbono e disponibilizou esse átomo de carbono para formar o nosso planeta, etc. E o carbono vai contando a sua narrativa, em primeira pessoa a sua história, até falar do carbono que acabou de sair pela respiração de vocês. É o mesmo átomo de carbono que tem esses 6 bilhões de anos de idade. Para essa atividade, o lançamento dela foi feito com uma exposição que teve aqui em São Carlos. Nós juntamos alguns elementos. Então, ali na primeira tela, a gente vê a tela da nave espacial, que vai fazer a busca do carbono pelo espaço. Aí você vê os alunos, os visitantes da instalação, na frente dos projetores, dos monitores, no qual eles vão dirigir a nave espacial para chegar lá. E fora da exposição, a gente tinha também um dinossauro. Quem trabalha com a sua ciência sabe que dinossauro faz sucesso. Dinossauro é garantir público. Dinossauro faz sucesso. O professor Marcelo Adorno, do Departamento de Genética e Evolução, comprou um dinossauro, né? Porque vocês sabem que dinossauros são sempre réplicas que você manda fazer. Esse, inclusive, é um dinossauro brasileiro, que a gente montou junto com isso. E além ali do cantinho, não sei se vocês percebem, nós também temos uma exposição de meteoritos. Então, essa é a ideia da memória do carbono. Eu tinha escrito um texto para a Ciência Hoje, eu escrevo todo mês para a Ciência Hoje, eu tenho uma folusa lá que a gente chama Física Sem Mistério, e eu tinha feito esse texto para a memória do carbono. Aí depois eu fui descobrir, que eu escrevi o texto, que, claro, essa ideia não era original minha, alguém já tinha feito algo parecido, né? E aí a gente pensou, vamos pegar essa temática do carbono e contar essa história. Por quê? Qual é a vantagem disso? A gente consegue, pegando esse assunto, fazer uma abordagem de multidisciplinar. Então, eu estou falando de Física, estou falando de Química, estou falando de Biologia, estou falando de Arqueologia, estou falando de Evolução, estou falando de Meio Ambiente, estou falando de um monte de coisa, só com a temática do carbono.